Amor 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 Meu amor, minha diva, minha amante Amor, és o presente e o futuro Do verbo que eu mais gosto conjugar Eu amo, eu te amarei, por Deus te juro Que a minha vida é toda para te amar Eu amo, eu te amarei, por Deus te juro Que a minha vida é toda para te amar Mas o ciclo da vida é seu fim Iremos neste mundo para onde for Eu sou parte de ti, tu és de mim E será sempre eterno o nosso amor Eu sou parte de ti, tu és de mim E será sempre eterno o nosso amor